Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como o PT venceu a eleição, pelo menos é o que eu acho. Muita gente acha que foi porque tinha como alterar aquela caixinha eletrônica, sabe? Aquela caixinha eletrônica. Muita gente acha isso. Eu já não acho. Eu acho que foi por outro motivo e eu vou mostrar aqui. Mas eu estou esperando para ver países de primeiro mundo encomendando as suas caixinhas eletrônicas. Afinal, elas são muito seguras e você faz uma apuração mais rápida. Eu estou aguardando os países de primeiro mundo encomendarem as suas caixinhas eletrônicas. Bom, tem vários vídeos antigos do que a esquerda podia falar sobre o ex-presidente e a gente sabe que o ex-presidente não podia falar muita coisa sobre este aqui. Aí eu vou trazer só esse vídeo aqui para exemplificar, tá? Vamos lá. E a direita está voltando e está voltando com volta tentando destruir tudo o que nós fizemos. Nós estamos vendo a reação do povo chileno, estamos vendo a reação do povo, sabe, no Equador, estamos vendo a briga que está acontecendo no Chile. Está voltando por quê? Porque estão descobrindo que a esquerda gosta de deixar o povo na miséria, só por isso. E aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que o país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano. Ó, olha as acusações. Coisas que não foram provadas, né? Sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre. É, sim, não é... Responsáveis pela morte da Marielle e responsáveis... Olha isso, olha mais essa acusação. Então, ele podia falar o que quiser. E o povo semi-analfabeto que escuta acredita. Responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito. E eu acho que vocês podem ficar certos que nós estaremos juntos nessa luta. Sem luta a gente não consegue nada. Não existe possibilidade do movimento dos trabalhadores ter alguma conquista se não lutarem muito. Então tá, e além de outras milhões de coisas que chamavam o ex-presidente, que não foi condenado por nenhuma dessas coisas, por exemplo, falar que ele é um genocí. Agora, quando nós íamos falar de coisas concretas, acusações e coisas na qual o PT foi condenado, nós não podíamos falar que nem vamos ver aqui algumas das proibições que nós tivemos nas eleições. Por isso que eu acho que foi aqui que nós perdemos as eleições, nessa manipulação do TSE. Vamos lá. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do discurso da ONU em campanha eleitoral. Mas, ué, é uma imagem, não seria uma fake news. E iríamos usar o que foi dito, né? Agora eu não lembro se o discurso foi dele, mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Continuando aqui, ó. Carmen Lúcia ordena a remoção de outdoor de apoio a Bolsonaro no Distrito Federal. Continuando. TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagens de suas visitas a Londres. Vamos lá, continuando mais aqui. TSE multa Bolsonaro em 20 mil por reunião com embaixadores. Lembrando que a Dilma fez isso também lá no mandato dela, tá aí? Não deu nada. Aqui deixou o Jair inelegível. Bom, a Dilma foi empichada e continuou com os direitos políticos, né? Você sabe, né? Pra esquerda, tudo é diferenciado. Carmen Lúcia mantém vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocí. Aí você vê a diferença. Isso faz diferença pra um público que é um público meio, né? Vocês entenderam, né? Urgente. TSE proíbe Bolsonaro de fazer lives do Palácio do Alvorada. Se eu não me engano, acho que tinha um certo cara aí que tava fazendo, né? Tava fazendo aí umas lives que não deu muito certo e já acabou, mas aí tava tudo liberado. TSE determina a remoção de publicações que associam Lula à perseguição de cristões. Cristões não, cristãos. Vamos lá. Moraes determina a quebra de sigilo telefônico de assessor de Bolsonaro. TSE determina a remoção de vídeo que associa Lula ao satanismo. Teve um vídeo que esse cara aqui, que ele é satanista, né? Ele fez ali falando coisas do Lula. Moraes bloqueia perfil de juíza aí do jornalista Alan dos Santos na plataforma... Sei lá que plataforma é essa. TSE determina a retirada de vídeo com entrevista de Mara Gabrini à Jovem Pan. Então são todos vídeos que iriam contra o Lalao, né? Que iria alertar a população de quem realmente é este senhor. TSE determina a remoção de publicações com áudio de Lula sobre Palocci. São áudios reais, são coisas reais e mesmo assim não puderam ser usadas. E isso interfere muito nas eleições. Vamos ver se é que TSE manda derrubar propaganda de Bolsonaro em que Zema critica Lula e PT. Então, nas eleições, não podia se criticar nem o Lula e nem o PT. Então, pra mim, não foi as caixinhas, entendeu? Pra mim, foi isso aqui. Foi o TSE jogando a favor do candidato deles. Gilmar Mendes suspende multa de 18 milhões de Lula por processos a Lava Jato. Vamos lá. Moraes determina a derrubada de sites de juíza que criticou a STF. TSE atende campanha de Lula e abre investigação contra a Jovem Pan. Vamos lá. TSE veta campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a polionimimite. TSE censura Brasil Paralelo e manda retirar vídeo sobre Lule. Gente, então isso, mano. Isso aqui definiu muita coisa, gente. TSE determina que canal Brasil Paralelo apague vídeos que associam Lula a esquemas de corrupção. Como assim? Como assim se ele foi condenado por vocês mesmos? Por os mesmos juízes que condenaram? Não deixa agora divulgar? Cara, mano, é um absurdo esse Brasil mesmo. Continuando aqui. Após determinação do TSE, vídeo de Nicolas Ferreira contra Lule é derrubado nas redes sociais. E aqui está acontecendo o seguinte, que é o que vai acontecer agora nas eleições municipais. Todos sabem que o PT perdeu muita força em várias cidades e eles querem recuperar várias prefeituras. Mas a direita vem muito forte e muito provavelmente irá eleger várias prefeituras. Mas eu acho que o mesmo método será usado nessas eleições. Não sei se você sabe, se você não viu o vídeo que eu fiz, eu recomendo que você se inscreva nesse canal para ficar antenado. Aproveita que eu parei aqui, já deixa o like nesse vídeo e comenta alguma coisa. Porque o Alexandre de Moraes, ele regulou a internet. Sim, na canetada. Para que, né, possa ou não possa fazer algumas coisas na campanha eleitoral deste ano. Vamos ouvir aqui o que ele falou. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares. E nós, salvadores da parte, vamos precisar substituir. Parece que ele está falando de si próprio, né? Vendo nessa ótica, assim, é tudo que está acontecendo. Não por outros motivos. A palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. É, democracia é a palavra que eles usam, né? É a mais utilizada por eles. É democracia, sempre defendendo a democracia relativa. E aí se começou a produção, uma produção financiada com vídeos, vídeos bem feitos. Ou seja, toda uma tecnologia para confundir a população. Eu acho que o que confundiu a população foi não poder mostrar a verdade sobre o tal candidato. Que é o que vai acontecer agora, hein, gente? Vai ter a esquerda batendo muito em candidatos, geralmente com muitas mentiras e calúnias. E a direita querendo mostrar as verdades sobre o candidato da oposição. E o TSE proibindo. Olha, gente, escreve o que eu estou falando. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. A democracia. A democracia, gente. Eu sou o defensor da democracia. Sem eu não existe democracia. Fortalecer as instituições. E regulamentar o que precisa ser regulamentado. E é isso aí. E ele regulamentou. Então, vários vídeos poderão cair. Por quê? Porque ele fez da seguinte forma. Se tiver algum vídeo que esteja gerando discurso de ódio. E como é que você sabe que é discurso de ódio? Que esteja propagando fake news. E como é que se sabe isso é fake news? Quem que vai julgar isso aí? O TSE. Pô, porque lá na parte do Lula. Falando, associando ele à corrupção. Isso é uma fake news? Isso é uma mentira? Não era. Mas, pro TSE, era. Não podia falar. Então, vai acontecer muito isso nessas eleições. Mas, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Faz sentido o que eu falei? Ou você ainda está na ideia fixa de que as caixinhas deram problemas? Comenta aí que eu quero saber. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Compartilhar nas suas redes sociais, que ajuda demais. E se inscrever se não for inscrito nesse canal. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado! E aí